Olá, meus amados! Hoje é dia 28 de fevereiro, último dia deste mês. Estamos terminando o mês de fevereiro juntos aqui no nosso canal. E que bom! A gente atravessou esse mês, você que está aqui acompanhando todos os dias, com a Palavra de Deus. E isso é maravilhoso! Vale muito a pena acompanhar a Palavra de Deus, ler, meditar, ouvir o que Deus tem a nos dizer e saber que Deus tem conselhos preciosos para nós através de Sua Palavra. Então é muito bom ter a tua presença aqui no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, fechando o mês de fevereiro hoje. Nós vamos continuar com o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, hoje os versículos do 17 ao 20. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Pedimos que o Espírito Santo nos inspire nesta caminhada da leitura bíblica. Então os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, Então a gente vê aqui uma situação na qual aquele Simão que fazia magia na Samaria, que era uma pessoa que achava que atuava no nome de Deus e fazia mágicas, magia, ele se converte, ele quer ser um cristão, ele vê que ele estava errado, no caminho errado, não era o caminho do Deus verdadeiro. E ele pede o batismo e ele se converte e anda com os cristãos. E aí quando vem Pedro e João, Pedro e João impõem as mãos sobre os novos cristãos para que venham sobre eles o Espírito Santo. E na imposição dos discípulos, João e Pedro, o Espírito Santo é infundido naqueles novos cristãos. Simão vendo isso, pensa, Eu também quero isso. Isso deve ser tipo uma magia também, porque era a realidade dele, né? Então ele chega à parte com os dois discípulos e oferece dinheiro a eles, dizendo, eu pago para vocês, para que vocês também me deem este poder, porque eu também quero impor as mãos sobre as pessoas e trazer o Espírito Santo sobre elas. E Pedro diz para ele, maldito seja o teu dinheiro, não se compra com o dinheiro, o dom de Deus. Aqui a gente tem muitas lições para tirar deste trecho da nossa leitura bíblica de hoje, né? E uma das lições que eu queria que você guardasse é, nem tudo o dinheiro pode comprar. Nem tudo. A sua família é um dom de Deus. Tudo que é dom de Deus, que é precioso ao Senhor, não se compra com dinheiro. A sua família é um dom de Deus. A sua vida é um dom de Deus. Os seus filhos são um dom de Deus. O seu esposo, é... O amor que você tem na sua vida é dom de Deus, é precioso. Então, veja, alguém consegue comprar amor com dinheiro? Alguém consegue comprar amigos? Alguém consegue comprar a vida com dinheiro? É lógico que o dinheiro é importante. Ele nos ajuda a manter a vida, né? Você precisa de comida, você precisa de uma casa, de um emprego. Então, o dinheiro, ele deve ser usado para que você tenha qualidade de vida, mas ele não pode comprar os dons preciosos do Senhor. E aqui é uma lição muito importante para nós, porque este Simão, ele devia ter muito dinheiro. E para ele, a força que ele tinha estava no dinheiro, talvez o Deus dele fosse o dinheiro. E ele achava que, tendo esse dinheiro, ele teria como comprar o dom do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo é um dom de Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E Deus dá esse dom da imposição das mãos para quem ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. É dom, é presente. Não se compra com dinheiro. Então, que nós possamos entender, né? Que por mais que você tenha bens neste mundo, dinheiro, certas coisas, o dinheiro não compra. Certas coisas, o dinheiro, algumas ele compra. Mas, os dons preciosos do Senhor para nós e para a nossa vida, não se compram com o dinheiro. Que nós possamos entender que o dinheiro está aqui para nos servir. E não nós que seremos os servos do dinheiro. E que nós possamos valorizar aquilo que é dom precioso de Deus para nós e que o dinheiro nenhum do mundo pode comprar. Vamos terminar com uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos por esta reflexão e esta palavra de hoje. O Senhor nos mostra os valores reais, os valores verdadeiros. O Senhor nos mostra que o dinheiro está a favor do homem e não o homem a favor do dinheiro. O Senhor nos mostra que existem dons que são tão preciosos, que dinheiro no mundo nenhum pode comprar. Que nós possamos valorizar tais dons. Que nós possamos estar em sintonia com a sua palavra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.